De chinelo e de dedo, kit maloqueiro, nave de vilão dos bons A vela no peito, orgulho e respeito, branca de adquirir visão Lado ruim, o lado bom, valoroso coração Com eu dar de pé no chão, foi assim que conquistei O cu do sangue azul de rei, alto mar esvelejei Forte onda superei, pra chegar aonde eu tô O favela venceu, subiu a longa ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu a longa ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu a longa ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira De chinelo e de dedo, kit maloqueiro, nave de vilão dos bons O favela no peito, orgulho e respeito, branca de adquirir visão Lado ruim, o lado bom, valoroso coração Com eu dar de pé no chão, foi assim que conquistei O cu do sangue azul de rei, alto mar esvelejei Forte onda superei, pra chegar aonde eu tô O favela venceu, subiu a longa ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu a longa ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu a longa ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira